Leonardo Passos, agora é outro Leonardo Boa tarde, como vencer a procrastinação Então, Leonardo A procrastinação, ela se dá Por vários motivos Vários motivos, né? E isso daí é muito pessoal Pra você vencer a procrastinação Em poucas palavras, eu vou falar pra você voltar Voltar, pega esse seu material Que você tá agora aí, do seu cursinho Pega esse material aí da sua plataforma Vitalice e tudo mais Deixa ele um pouquinho ali paradinho Pega um dia, ou dois Pega um sábado, um domingo Pensa, pensa o seguinte Pra que que eu tô fazendo Concurso, cara? O que meu amigo falou, que é da hora Que eu vi a propaganda lá, do cursinho lá no YouTube No Instagram, pra que que eu tô fazendo, velho? Pra quê? Porque se você Pensa assim, pô, cara, não sei Eu tô fazendo, mas não sei pra que eu tô fazendo, não Você vai procrastinar, cara Você vai procrastinar, velho Você vai procrastinar Aí nesses dois dias que eu falei pra você Pensa, aí você vai pensar assim Cara, eu Eu quero minha estabilidade Pra saber que eu vou viajar um dia Pra onde eu quiser Vou fazer um financiamento De uma casa, de um carro Vou poder sustentar meus filhos Vou poder fazer um financiamento Botar minha cabeça no travesseiro E saber que esse financiamento Pode ser por 30 anos, cara Porra Isso daí é um porquê, cara E aí eu duvido que você vai procrastinar tanto Como você procrastina agora Porque você, às vezes, tem um material tópico Como eu falei, você tem uma Ferrari, cara Mas volta antes Volta antes Isso daí é uma maneira de vencer a procrastinação Por isso que eu falo O concurso público é um projeto É igual o Luxemburgo É projeto, né? Ele começa aqui E termina aqui Se você já começa estudando Olha, você pulou metade do projeto Porque são quatro fases Planejamento Onde, como Planejamento Onde eu vou ver como E aí depois a execução A execução é eu estudar Quando você fala assim Como vencer a procrastinação Talvez você não foi no 1 Que a fase 1 é a principal de todas Por que eu estou fazendo um concurso público? Você vence a procrastinação, tá? Eu tenho certeza Vamos lá Vamos deixar um link aqui pra você Um link especial Aqui na descrição do vídeo Vai nesse link E ali você vai ter acesso a tudo Inclusive é o ebook gratuito Que a gente fez pra você Com carinho E aí